Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus, menino, para o nosso bem Paz na terra, pede, se não é que lhe é cantar Abinçoe Deus, menino, te nasce um ar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos a cabelo, vem desistir, risa A soar do sino pequenino Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus, menino, para o nosso bem Paz na terra, pede, se não é que lhe é cantar Abinçoe Deus, menino, te nasce um ar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos a cabelo, vem desistir, risa A soar do sino Pequenino, vai, se não é que lhe é cantar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus, menino, para o nosso bem Paz na terra, pede, se não é que lhe é cantar Abinçoe Deus, menino, te nasce um ar